Minhas amigas, boa tarde, plantão urgente, isso mesmo, plantão urgente, tem notícia fervida aí Ele mesmo, Andréas Pereira é do Flamengo, vou repetir pra você acreditar Andréas Pereira é do Mengão, ainda não acreditou? Eu vou repetir pra você gritar Andréas Pereira é do Mengão, Andréas Pereira é do Mengão, Andréas Pereira é do Mengão Tudo assinado, tudo acertado, tudo concretizado e o craque do Manchester United a partir de agora Vete o manto sagrado do clube regatas Flamengo, isso mesmo meus amigos, isso mesmo minhas amigas Flamengo Acerta com Andréas Pereira Chupa antes Cara, sem palavras, sem palavras com esse reforço Que baita reforço Que reforço de peso Que craque de bola Que contratação é essa? Andréas Pereira, meus amigos, é do Mengão Meus amigos, minhas amigas, venham aqui agora nesse plantão urgente Só mesmo para informar vocês um assunto Andréas Pereira é do Flamengo Flamengo acaba de acertar com o Manchester United Empréstimo de um ano pelo belga, filho de paz brasileiro Andréas Pereira O jogador já desembarca no Rio de Janeiro até o fim da semana O Flamengo tem que correr atrás Porque o Flamengo tem agora só até o dia 25 Para inscrever ele no quente na Copa do Brasil Na Libertadores tem até 2, 3 dias antes da semifinal E no campeonato brasileiro até dia 8 de setembro O módulo do contrato é aquele mesmo O Flamengo ofereceu ao Manchester United 500 mil euros O que vale aí cerca de 3 milhões de reais pelo empréstimo do jogador Vai ficar no Brasil, no Flamengo, um ano Com passe estimulado, sem obrigação de compra Mas com passe estimulado em prioridade do Flamengo De 15 milhões de euros Porém, esses 3 milhões serão abatidos no montante Cara, eu estou em êxito aqui, muito feliz Muito feliz mesmo Em geral, eu falava que não ia chegar reposto E já veio quente aí, agora o Andréas Pereira Cara Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Chupa antes Meus amigos, só vim aqui ver para deixar vocês informados É oficial Pode falar para o primo, para a mãe, para o vizinho, para o colega Pode postar na sua rede social Andréas Pereira é do Megão Tchau 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 Tchau